Esse livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos, lido por Rosa de Carvalho Costa e Silva, em setembro de 2010. Nome do livro, Sertões. Autor, Euclides da Cunha. Primeiro, preliminares. O Planalto Central do Brasil desce, nos litorais do sul, em que escarpas inteiriças, altas e abrutas. Asoberba os mares e desata-se em chapadões nivelados pelos visos das cordilheiras marítimas distendidas do Rio Grande a Minas. Mas, ao derivar para as terras setentrionais, diminui gradualmente de altitude, ao mesmo tempo que descamba para a costa oriental em andares ou repetidos socalcos que o despem da primitiva grandeza, afastando-o consideravelmente para o interior. De sorte que quem o contorna, seguindo para o norte, observa notáveis mudanças e relevos. A princípio, o traço contínuo e dominante das montanhas, precintando-se, com destaque saliente, sobre a linha projetante das praias. Depois, no segmento de orla marítima, entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, um aparelho litoral revolto, feito da envergadura desarticulada das serras, rissaco. Primeiro, preliminares. O planalto central do Brasil desce, nos litorais do sul, em escarpas inteiriças, altas e abruptas. Asoberba os mares e desata-se em chapadões nivelados pelos visos das cordilheiras marítimas, distendidas do Rio Grande a Minas. Mas, ao derivar para as terras setentrionais, diminui gradualmente de altitude, ao mesmo tempo que descamba para a costa oriental em andares, ou repetidos socalcos, que o despem da primitiva grandeza, afastando-o consideravelmente para o interior. De sorte que, quem o contorna seguindo para o norte, observa notáveis mudanças de relevos. A princípio, o traço contínuo e dominante das montanhas, precintando-se, com destaque saliente sobre a linha projetante das praias. Depois, no segmento de orla marítima, entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, um aparelho litoral revolto, feito da envergadura desarticulada das serras, rixaco de cumeadas e corroído de angras, e escandelando-se em baías e repartindo-se em ilhas, e desagregando-se em recifes desnudos. A maneira de escombros do conflito, secular, que ali se trava entre os mares e a terra. Em seguida, transposto o 15º paralelo, a atenuação de todos os acidentes, serranias que se arredondam e suavizam as linhas dos taludes, fracionadas em morros de encostas indistintas. no horizonte que se amplia. Até que, em plena faixa costeira da Bahia, o olhar, livre dos anteparos de serras, que até lá o repulsam e abreviam, se dilata em cheio para o Ocidente, mergulhando no âmago da terra amplíssima, lentamente, emergindo num ondear longínquo de chapadas. Esse fascis geográfico resume a morfogenia do grande maciço continental. Demonstra-o análise mais íntima feita por um corte meridiano qualquer acompanhando a bacia do São Francisco. Vê-se, de fato, que três formações geognósticas dispares de idades mal determinadas aí se substituem ou se entrelaçam em estratificações discordantes, formando o predomínio exclusivo de umas ou a combinação de todas, os traços variáveis da fisionomia da terra. Surgem, primeiro, as poçantes massas guinaice-graníticas, que, a partir do extremo sul, se encurvam em desmedido anfiteatro, alteando as paisagens admiráveis que tanto encantam e iludem as vistas inexpertas dos forasteiros. A princípio, a beiradas do mar progridem em sucessivas cadeias sem rebentos laterais, até as raias do litoral paulista feito dilatado muro de arrimo sustentando as formações sedimentares do interior. A terra sombranceia o oceano dominante do fastígio das escarpas E quem a alcança como quem vinga a rampa de um majestoso palco justifica todos os exageros descritivos do gongorismo de rocha pita, as extravagâncias geniais de Buclão, que fazem desse país região privilegiada onde a natureza armou a sua mais portentosa oficina. É que, de feito, sob o tríplice aspecto astronômico, topográfico e geológico, nenhum se afigura tão afeiçoada à vida. Transmontadas as serras sobre a linha fulgurante do trópico, vêm-se, estirados para o ocidente e norte, extensos chapadões cuja urdidura de camada horizontais de grês argiloso, intercaladas de imersões calcárias ou diques de rochas eruptivas básicas. Do mesmo passo, lhes explica a exuberância sem par e as áreas complanadas e vastas. A terra atrai irresistivelmente o homem, arrebatando-o na própria correnteza dos rios, que, do Iguaçu ao Tietê, traçando originalíssima rede hidrográfica, correm da costa para os sertões, como se nascessem nos mares e canalizassem as suas energias eternas para os recessos das matas opulentas. Rasgam facilmente aqueles extratos em traçados uniformes sem tal wags deprimidos e dão ao conjunto dos terrenos, até além do Paraná, a feição de largos, planos, ondulados, desmedidos. Entretanto, paralese a natureza diversa. Esterografa-se durante as placas rígidas dos afloramentos guinássicos e o talude dos planaltos dobra-se no socalco da mantiqueira, onde se encaixa o Paraíba ou desfaz-se em rebentos que, após apontuarem as alturas de píncaros centralizados pelo Itatiaia, levam até ao âmago de Minas as paisagens alpestres do litoral. Mas, ao penetrar-se este estado, nota-se, malgrado o tumultuar das serranias, lenta descensão geral para o norte. Como nos altos chapadões de São Paulo e do Paraná, todas as caudas revelam este pendor insensível com derivarem em leitos, contorcidos e vencendo, contrafeitas, o antagonismo permanente das montanhas. O Rio Grande rompe, rasgando-a, com a força viva da correnteza, a Serra da Canastra. E, norteados pela meridiana, abrem-se adiante os fundos-vales de erosão do Rio das Velhas e do São Francisco. Ao mesmo tempo, transpostas as sublevações que vão de Barbacena a Ouro Preto, as formações primitivas desaparecem, mesmo nas maiores eminências, e jazem sotopostas a complexas séries de xistos metamórficos infiltrados de veeiros fartos nas paragens lendárias do Ouro. A mudança estrutural origina quadros naturais mais imponentes que os da borda marítima. A região continua alpestre. O caráter das rochas, exposto nas abas dos cerros de Quartzito ou nas grimpas em que se empilham as placas do Itacolomito, avassalando as alturas. Aviva todos os acidentes, desde os maciços que vão de Ouro Branco a Sabará, a zona diamantina, expandindo-se para Nordeste, nas chapadas que se desenrolam, nivelando-se às cimas da Serra do Espinhaço. E esta, apesar da sugestiva denominação de Esquiwege, mal sobressai entre aquelas lombadas definidoras de uma situação dominante. Dali, descem acachuantes para o Levante, tombando em catadupas ou saltando travessões sucessivos. Todos os rios que, do Jequitinhunha ao Doce, procuram os terraços inferiores do Planalto arremados à Serra dos Aimorés. Envolvem água remansadas para o Poente, os que se destinam à bacia de captação do São Francisco, em cujo vale, depois de percorridas ao sul as interessantes formações calcárias do rio das Velhas, salpintadas de lagos, solapadas de sumidouros e ribeirões subterrâneos onde se abrem as cavernas do homem pré-histórico diluante. Se acentuam outras transições na contextura superficial do solo. De fato, as camadas anteriores que vimos superpostas às rochas graníticas decaem, por sua vez, sotopondo-se a outras mais modernas de espessos estratos de Gréz. Novo horizonte geológico reponta com um traço original e interessante, mal estudado, embora caracteriza-o notável significação orográfica porque as cordilheiras dominantes do sul ali se extinguem, soterradas numa inumação estupenda pelos possantes estratos mais recentes que a circundam a terra permanece elevada alongando-se em planuras amplas ou avultando em falsas montanhas de denudação, descendo em aclives fortes, mas tendo os dorsos alargados em planos inscritos num horizonte de nível, apenas apontuado a leste pelos vértices dos albardões distantes que perlongam-se à costa. Verifica-se assim a tendência para um aplainamento geral, porque neste coincidir das terras altas do interior e a depressão das formações arqueanas, a região montanhosa de Minas se vai prendendo sem ressaltos a extensa zona dos tabuleiros do norte. A Serra do Grão Mogol, raiando as lindes da Bahia, é o primeiro espécime dessas esplêndidas chapadas imitando cordilheiras que tanto perturbam os geógrafos descuidados e as demais que a convizinham da do Cabral mais próxima à da mata da corda alongando-se para Goiás modelam-se de maneira idêntica. Os sulcos de erosão que as retalham são cortes geológicos expressivos. Os tentam em plano vertical sucedendo-se a partir da base as mesmas rochas que vimos se substituírem em alongado roteiro pela superfície. Embaixo, os rebentos graníticos decaídos pelo fundo dos vales em cômodos esparços, a meia encosta inclinada às placas chistosas mais recentes, no alto sobrepujando-as ou circundando-lhes os flancos em vales monoclínicos. Os lenços de grés predominam e oferecem aos agentes meteóricos plasticidade admirável aos mais caprichosos modelos. Sem linhas de comeadas, as maiores serranias nada mais são que planuras altas, extensas rechas terminando de chofre em encostas abruptas na molduragem golpeante do regime torrencial sobre o terreno permeável imóvel. Caindo por ali há séculos, as fortes enxurradas derivando a princípio em linhas divagantes de drenagens, foram pouco a pouco reprofundando-as, talhando-as em quebradas que se fizeram canons e se fizeram vales em declives até orlarem de escarpamentos e despenhadeiros, aqueles planos soerguidos. E, consoante a resistência dos materiais trabalhados, variaram nos aspectos. Aqui, apontam rijamente sobre as áreas de nível os últimos fragmentos das rochas enterradas desvendando-se em fraguedos que mal relembram na altura o antiquíssimo Himalaia brasileiro, desbarrancado em desintegração contínua por todo o curso das idades. Adiante, mais caprichosos, se escalonam em alinhamento incorreto de menhirs colossais ou em círculos enormes, recordando na disposição dos grandes blocos superpostos em rimas, muramentos desmantelados de ciclópicos, coliseus em ruínas ou, então, pelos visos das escarpas oblícolas e sombreando as planícies que, interepostos, ladeiam, lembram a duelas desconformes, restos da monstruosidade abóboda da antiga cordilheira desabada. Mas, desaparecem de todo em vários pontos. Estiram-se, então, planuras vastas, galgando-as pelos taludes que as soerguem, dando-lhes a aparência exata de tabuleiros suspensos, topando-se a centenas de metros, extensas áreas ampliando-se boleadas pelos quadrantes numa prolongação indefinida de mares. É a paragem formosíssima dos campos gerais, expandida em chapadões ondulantes, grandes tablados, onde campeia a sociedade rude dos vaqueiros. Atravessemos-la. Adiante, a partir de Monte Alto, estas conformações naturais se bipartem no rumo firme do norte à série do Grés, figura-se progredir até ao platô arenoso do Assuruá, associando-se ao calcário que aviva as paisagens da orla do Grande Rio, prendendo-as às linhas dos serros talhados em diáclases, tão bem expressos no perfil fantástico do bom Jesus da Lapa. Enquanto, para o nordeste, graças a degradações intensas, porque a serra geral segue por ali como anteparo aos alísios, condensando-os em diluvianos aguaceiros, se desvendam, ressurgindo as formações antigas. Desenterram-se as montanhas. Responda a região diamantina na Bahia, revivendo inteiramente a de Minas, como um desdobramento, ou antes, um prolongamento, porque é a mesma formação mineira, rasgando, afinal, os lenços de grês e alteando-se, com os mesmos contornos alpestres e perturbados nos alcantes que irradiam da tromba ou avultam para o norte nos xistos uronianos, das cadeias paralelas de síncora. Deste ponto em diante, porém, o eixo da serra geral se fragmenta indefinido, desface a cordilheira, eriça-se de contraforte e talhados de onde saltam acachoando em despenhos para o levante as nascentes do Paraguai e um dédalo de serranias tortuosas pouco elevadas mas inúmeras cruza-se embaralhadamente sobre o largo dos gerais cobrindo-os transmuda-se o caráter topográfico retratando o desaponderado em bater dos elementos que ali reagem a milênios entre montanhas derruídas e a queda até então gradativa dos planaltos começa a derivar em desnivelamentos consideráveis revela-os o São Francisco no vivo infletir com que torce para o levante indicando do mesmo passo a transformação geral da região esta é mais deprimida e mais revoltada cai para os terraços inferiores entre um tumultuar de morros incoerentemente espaços último rebento da serra principal a da Itiúba reúne-lhe alguns galhos indecisos fundindo as expansões setentrionais das da Furna Cocás e Sincorá alteia-se um momento mas descai logo para todos os rumos para o norte originando a corredeira de 400 km a Jusante do Sobradinho para o sul em segmentos dispersos que vão até além do Monte Santo e para leste passando sob as chapadas de Jeremoabo até se desvendar no salto prodigioso de Paulo Afonso e o observador que seguindo este itinerário deixa as paragens em que se revezam em contraste belíssimo a amplitude dos gerais e o fastígio das montanhas ao atingir aquele ponto estaca surpreendido está sobre um socalco do maciço continental ao norte demarca-se de uma banda abrangendo dois quadrantes em semicírculos o rio de São Francisco e de outra encurvando também para o sudeste numa normal direção primitiva o curso flexuoso do Itapicuruassu segundo a mediana correndo quase paralelo entre aqueles com o mesmo descambar expressivo para a costa e vê-se o traço de um outro rio o Vaza Barris o Irapiranga dos Tapuias cujo trecho de Jeremoabo para as cabeceiras é uma fantasia de cartógrafo de fato no estupendo degrau por onde descem para o mar ou para Jusante de Paulo Afonso as rampas esbarram barrancadas do Planalto não há situação de equilíbrio para uma rede hidrográfica normal ali reina a drenagem caótica das torrentes imprimindo naquele recanto da Bahia fáceas excepcionais e selvagens abordando-o compreende-se que até hoje escasseiem sobre tão grande trato de território que quase abarcaria a Holanda 9 graus e 11 minutos ou 10 graus e 20 minutos de latitude e 4 a 3 graus de longitude ORJ notícias exatas ou pormenorizadas as nossas melhores cartas em fechando em formes escassos lá tem um claro expressivo um hiato terra ignota em que se aventura o rabisco de um rio problemático ou idealização de uma corda de serras é que transpondo o Itapicuru pelo lado do sul as mais avançadas turmas de povoadores destacaram em vilarejos minúsculos Massacara Cumbi ou Bom Conselho entre os quais o decaído Monte Santo tem visos de cidade transmontada a Itiúba a Itiúba a sudoeste disseminaram-se pelos povoados que a beiram acompanhando insignificantes cursos de água ou pelas raras fazendas de gado extremados todos por uma tapera obscura guauá ao norte e a leste pararam as margens do São Francisco entre Capim Grosso e Santo Antônio da Glória apenas naquele último rumo se avantajou uma vila secular Jeremoabo balizando o máximo esforço de penetração em tais lugares evitados sempre pelas vagas humanas que vinham do litoral baiano procurando o interior uma ou outra o cortou rápida fugindo sem deixar traços nenhuma lá se fixou não se podia fixar o estranho território a menos de 40 léguas da antiga metrópole predestinava-se a atravessar absolutamente esquecidos os 400 anos da nossa história porque enquanto as bandeiras do sul lhe paravam à beira e envergando depois pelos flancos da Itiúba se lançavam para Pernambuco e Piauí até ao Maranhão as do Levante repelidas pela barreira intransponível de Paulo Afonso iam procurar no Paraguaçu e rios que lhe demoram ao sul linhas de acesso mais praticáveis deixavam-no de permeio inabordável ignoto é que mesmo trilhando o último daqueles rumos a distritas a itinerário menos longo assalteava impressionadoramente o aspecto estranho da terra repontando em transições imprevistas deixando a orla marítima e seguindo em cheio para o ocidente tinham transcorridas poucas léguas amolentada ou desinfluída a atração das entradas aventurosas e extintas à miragem do litoral opulento logo a partir de camassari as formações antigas cobrem-se de escassas manchas terciárias alternando com exíguas bacias cretáceas revestidas do terreno arenoso de Alagoas que mal esgarçam a leste as imersões calcárias de Inhambupe a vegetação em roda transmuda-se copiando estas alternativas com a precisão de um decalque rarefazem-se as matas ou empobrecem extinguem-se por fim depois de lançarem rebentos esparsos pelo topo das serranias e estas mesmas aqui e ali cada vez mais raras ilham-se ou avançam em promontório nas planuras desnudas dos campos onde uma flora característica arbustos flexuosos entre sachados de bromélias rubras prepondera exclusiva em largas áreas mal dominadas pela vegetação vigorosa irradiante da pojuca sobre o maçapé feraz das camadas cretáceas decompostas desse lugar em diante reaparecem os terrenos terciários esterilizadores sobre os mais antigos que entretanto depois dominam em toda a zona centralizada em serrinha os morros do lopes e do lagedo aprumam-se à maneira de disformes pirâmides de blocos arredondados e lisos e os que se sucedem beirando de um e outro lado as abas das serras da saúde e da itiúba até vila nova da rainha e juazeiro copiam-lhes os mesmos contornos das encostas estaladas exumando a ossadura partida das montanhas o observador tem a impressão de seguir torneando a truncadura malgradada da borda de um planalto calca de fato estrada três vezes secular histórica vereda por onde avançavam os rudes sertanistas nas suas excursões para o interior não a alteraram nunca não a variou mais tarde a civilização justapondo aos rastros do bandeirante os trilhos de uma via férrea porque o caminho em cuja longura de cem léguas da bahia ao juazeiro se entroncam numerosíssimos desvios para o poente e para o sul jamais comportou a partir de seu trecho médio variante apreciável para leste e para o norte calcando-o em demanda do piauí pernambuco maranhão e pará os povoadores consoante vários destinos dividiam-se em serrinha e progredindo para juazeiro ou volvendo à direita pela estrada real do bom conselho que desde o século 17 os levava a santo antônio da glória e pernambuco uns e outros contorneavam sempre evitando-a sempre a paragem sinistra e desolada subtraindo-se a uma travessia torturante de sorte que aquelas duas linhas de penetração que vão interferir o são francisco em pontos afastados juazeiro e santo antônio da glória formavam desde aquele tempo as lindes de um deserto no entanto quem se abalança a atravessá-lo partindo de queimadas para nordeste não se surpreende a princípio recurvo em meandros o itapicuru a lenta vegetação vivaz e as barrancas pedregosas do jacurici debruam-se de pequenas matas o terreno areento e chão permite travessia desafogada e rápida aos lados do caminho ondulam tabuleiros rasos a pedra aflorando em lagedos horizontais mal movimenta o solo esgarçando a tênue capa das areias que o revestem vence porém depois lugares que se vão tornando crescentemente áridos varada a estreita faixa de serrados que perlongam aquele último rio está-se em pleno agreste no dizer expressivo dos matutos arbúsculos quase sem sem pega sobre a terra escassa enredados em esgalhos de onde enrompem solitários sereus rígidos e silentes dando ao conjunto a aparência de uma margem de deserto e o facies daquele sertão inóspido vai se esboçando lenta e impressionadoramente galga-se uma ondulação qualquer e ele se desvenda ou se deixa adivinhar ao longo no quadro tristonho de um horizonte monótono em que se esbate uniforme sem um traço diversamente colorido o pardo requeimado das caatingas intercorrem ainda paragens menos estéreis e nos trechos em que se operou a decomposição em situ do granito originando algumas manchas argilosas as copas virentes dos ouricurizeiros circuidam parênteses breves abertos na aridez geral as bordas das ipoeiras estas lagoas mortas segundo a bela etimologia indígena desdemarcam obrigatória escala ao caminhante associando as cacimbas e caldeirões em que se abre a pedra são-lhe recurso único na viagem penosíssima verdadeiros oásis têm contudo não raro um aspecto lúgubre localizadas em depressões entre colinas nuas envoltas pelos mandacarus despidos e tristes como espectros de árvores ou num colo de chapada recortando-se com destaque no chão poerento e pardo graças à placa verde negra das algas unicelulares que as revestem algumas denotam o esforço dos filhos do sertão encontram-se orlando-as erguidos como represas entre as encostas toscos muramentos de pedra seca lembram monumentos de uma sociedade obscura patrimônio comum dos que por ali se agitam nas aperturas do clima feroz vêm em geral de remoto passado delinearam-nos os que se afoitaram primeiro com as vicissitudes de uma entrada naquelas bandas e persistem indestrutíveis porque o sertanejo por mais escoteiro que siga jamais deixa de levar uma pedra que calce as suas junturas vacilantes mas transpostos estes pontos em perfeita cópia das barragens romanas remanescentes na Tunísia entra-se outra vez nos areais essicados e avançando celere sobretudo nos trechos em que se sucedem pequenas ondulações todas da mesma forma e do mesmo modo dispostas o viajante mais rápido tem a sensação da imobilidade patenteiam-se uniformes os mesmos quadros num horizonte invariável que se afasta à medida que ele avança raras vezes como no povoado minúsculo de cansação larga imersão de terreno fértil se recama de vegetação virente despontam vivendas pobres algumas desertas pela retirada dos vaqueiros que a seca espavoriu em ruínas outras agravando todas no aspecto paupérrimo o traço melancólico das paisagens nas cercanias de quirinquinquá porém começa a movimentar-se o solo o pequeno sítio ali ereto levanta-se já sobre alta expansão granítica e atentando-se para o norte divisa-se região diversa rissada de vales e serranias perdendo-se ao longo em crimpas fugitivas a serra de monte santo com um perfil de todo oposto aos redondos contornos que já lhe desenhou o ilustre március empina-se a pique na frente em poçante dique de quartizito branco de azulados tons em relevo sobre a massa guinásica que constitui toda a base do solo dominante sobre a várzea que se estende para o sudeste com a linha de cumeadas quase retilínea o seu enorme paredão vincado pelas linhas dos extratos expostas pela erosão eólia a figura-se cortina de muralha monumental termina em crista altíssima extremando-lhe o desenvolvimento no rumo de décimo terceiro grau nordeste a cavaleira da vila que se lhe irige no sopé centraliza um horizonte vasto observa-se então que atenuando-os para o sul e leste os acidentes predominantes da terra progridem avassalando os quadrantes do norte o sítio do caldeirão três léguas adiante ergue-se a margem dessa sublevação metamórfica e alcançando-o e transpondo-o entra-se afinal em cheio no sertão adusto é uma paragem impressionadora as condições estruturais da terra lá se vincularam a violência máxima dos agentes exteriores para o desenho de relevos estupendos o regime torrencial dos climas excessivos sobrevindo de súbito depois das insolações demoradas e embatendo naqueles pendores expôs a muito arrebatando-lhes para longe todos os elementos degradantes as séries mais antigas daqueles últimos rebentos das montanhas todas as variedades cristalinas e os quartizitos ásperos e as filades e calcários revezando-se ou entrelaçando-se reportando durante a cada passo mal cobertos por uma flora toliça dispondo-se em cenários em que ressalta predominantemente o aspecto atormentado das paisagens porque o que essas denunciam no enterroado do chão no desmantelo dos serros quase desnudos no contorcido dos leitos secos dos ribeirões efêmeros no constrito das gargantas e no quase convulsivo de uma flora decídua embaralhada em engasgalhos e de algum modo o martírio da terra brutalmente golpeada pelos elementos variáveis distribuídos por todas as modalidades climáticas de um lado a extrema secura dos ares no estio facilitando pela irradiação noturna a perda instantânea do calor absorvido pelas rochas expostas às soalheiras impõe-lhes a alternativa de alturas e quedas termométricas repentinas e daí um jogar de dilatações e contrações que as disjunge abrindo-as segundo os planos de menor resistência de outro as chuvas que fecham de improviso os ciclos adurentos das secas precipitam estas reações demoradas as forças que trabalham a terra atacam-na na contextura íntima e na superfície sem intervalos na ação demolidora substituindo-se com intercadência invariável nas duas estações únicas da região dissociam-na nos verões queimosos degradam-na nos invernos torrenciais vão do desequilíbrio molecular agindo surdamente a dinâmica portentosa das tormentas ligam-se e completam-se e consoante o preponderar de uma e outra ou o entrelaçamento de ambas modificam-se os aspectos naturais as mesmas assomadas guinásicas caprichosamente cindidas em planos quase geométricos a maneira de ciliares que surgem em numerosos pontos dando às vezes a ilusão de encontrar-se de repente naqueles ermos vazios majestosas ruinárias de castelos adiante de se cercam de fraguedos em desordem mal seguros sobre as bases estreitas em ângulos de queda incumbentes e instáveis feitos lograms oscilantes ou grandes desmoronamentos de domens e mais longe desaparecem sob acervos de blocos com a imagem perfeita desses mares de pedra tão característicos dos lugares onde imperam os regimes excessivos delatos pelas abas dos cerros que tumultuam em rodas restos de velhíssimas chapadas corroídas se derramam ora em alinhamentos relembrando velhos caminhos de geleiras ora esparsos a esmo espessos lastros de seixos e lajes fraturadas delatando idênticas violências as arestas dos fragmentos onde persistem ainda cimentadas ao quartzo os cristais de fel de espato são novos atestados desses efeitos físicos e mecânicos que despedaçando as rochas sem que se decomponham os seus elementos formadores se avantajaram ao vagar dos agentes químicos em função dos fatos meteorológicos normais desse modo se tem a cada passo em todos os pontos um lineamento incisivo de rudeza extrema atenuando-o em partes deparam-se várzeas deprimidas sedes de antigos lagos extintos agora em hipoeiras apauladas que demarcam os pousos dos vaqueiros recortam-na no entanto abertos em caixão os leitos as mais das vezes secos de ribeirões que só se enchem nas breves estações das chuvas obstruídos na maioria de espessos lastros de blocos entre os quais fora das enchentes súbitas defluem tênues fios de água são uma reprodução completa dos uedes que imaginam o saara despontam-lhes um geral normais as barrancas extratos de um talcocisto azul escuro em placas brunidas reverberando a luz em fulgurar metálico e sobre elas cobrindo extensas áreas camadas menos resistentes de argila vermelha cindidas de veios de quartzo interceptando-lhes discordantes os planos estradigráficos estas últimas formações siluarianas talvez acobrem de todo as demais à medida que se caminha para nordeste e apropriam-se dos contornos mais corretos esclarecem a gênese dos tabuleiros rasos que se desabitam cobertos de uma vegetação resistente de mangabeiras até jeremoabo no norte porém inclinam-se mais fortemente as camadas sucedem-se cômoros despidos de pendores resvalantes descaindo em quebradas onde enxurram torrentes periódicas solapando-os e pelos seus topos divisam-se alinhadas em fileiras destacadas em lâminas as mesmas infiltrações quartzosas expostas pela decomposição dos chistos em que se embebem a luz crua dos dias sertanejos aqueles serros aspérrimos rebrilham estonteadoriamente ofuscantes num irradiar ardentíssimo as erosões constantes quebram porém a continuidade desses extratos que ademais noutros pontos desaparecem sob as formações calcárias mas o conjunto pouco se transmuda afeição ruíniformes destas casa-se bem a dos outros acidentes e nos trechos em que elas se estiram planas pelo solo desabrigadas de todo antiacidez corrosiva dos aguaceiros tempestuosos crivam-se escarificadas de cavidades circulares e acanaladuras fundas diminutas mas inúmeras tangenciando-se em quinas de rebordos cortantes em pontas e duríssimos estrepes que impossibilitam as marchas desse modo por qualquer vereda sucedem-se acidentes pouco elevados mas abruptos pelos quais tornejam os caminhos quando não se justapõe por muitas léguas aos leitos vazios dos ribeirões esgotados e por mais inexpertos que seja o observador ao deixar as perspectivas majestosas que se desdobram ao sul trocando-as pelos cenários emocionantes daquela natureza torturada tem a impressão persistente de calcar o fundo recém sublevado de um mar extinto tendo ainda estereotipada naquelas camadas rígidas a agitação das ondas e das voragens é uma sugestão empolgante vai-se de boa sombra com um naturalista algo romântico imaginando-se que por ali turbilhonarão largo tempo na idade terciária as vagas e as correntes porque a despeito da escassez de dados permitindo uma dessas profecias retrospectivas no dizer elegante de Huxley capaz de esboçar a situação daquela zona em idades remotas todos os caracteres que sumariamos reforçam a concepção aventurosa alentam ainda o estranho desnudamento da terra os alinhamentos notáveis em que jazem os materiais fraturados orlando em verdadeiras curvas de nível os flancos das serranias as escarpas dos tabuleiros terminando em taludes aprumam que recordam faléses e até certo ponto os restos da fauna pliocena que fazem dos caldeirões enormes os suários de mastodontes cheios de vértebras desconjuntadas e partidas como se ali a vida fosse de chofre salteada e extinta pelas energias revoltas de um cataclismo há também a presunção derivada de situação anterior exposta em dados positivos as pesquisas de fred hart de fato estabelecem nas terras circunjacentes a paulo afonso a existência de inegáveis bacias cretáceas e sendo os fósseis que as definem idênticos aos encontrados no peru e méxico e contemporâneo dos que agacis descobriu no panamá todos esses elementos se acolchetam no deduzir-se que vasto oceano cretáceo rolou as suas ondas sobre as terras fronteiras das duas américas ligando o atlântico ao pacífico cobria assim grande parte dos estados setentrionais brasileiros indo bater contra os terraços superiores dos planaltos onde extensos depósitos sedimentários denunciam idade mais antiga o paleozoico médio então destacadas das grandes ilhas emergentes as grimpas mais altas das nossas cordilheiras mal apontavam ao norte na solidão imensa das águas não existiam os andes e o amazonas largo canal entre as altiplanuras das guianas e as do continente separava as ilhadas para as bandas do sul o maciço de goiás o mais antigo do mundo segundo a bela dedução de gerber o de minas e parte do planalto paulista onde fulgurava em plena atividade o vulcão de caudas constituiam o núcleo do continente futuro porque se operava lentamente uma sublevação geral as massas graníticas alteavam-se ao norte arrastando o conjunto geral das terras numa rotação vagarosa em torno de um eixo imaginado por em liais entre os chapadões de barbacena e a bolívia simultaneamente ao abrir-se a época terciária se realiza o fato prodigioso do alevantamento dos andes novas terras afloram nas águas tranca-se num extremo o canal amazônico transmudando-se no maior dos rios ampliam-se os arquipélagos espaços e ganglionam-se em ístimos e fundem-se arredondam-se maiores os contornos das costas e integra-se lentamente à América então os terrenos da extrema setentrional da Bahia que se resumiam nos cachopos de quartizito de monte santo e visos de itiúba espaços pelas águas avolumaram-se num ascender contínuo mas nesse vagoroso altear-se enquanto as regiões mais altas recém-desvendadas se salpitavam de lagos toda a parte média daquela escarpa permanecia imersa uma corrente impetuosa de que é forma decaída a atual da nossa costa enlaçava e embatendo-a longamente enquanto o resto do país ao sul se erigia já constituído e corroendo-a e triturando-a remonhando para o oeste e arrebatando todos os materiais desagregados modelava aquele recanto da Bahia até que ele emergisse de todo seguindo o movimento geral das terras feito informe amontoado de montanhas derruídas o regime desértico ali se firmou então em flagrante antagonismo com as disposições geográficas sobre uma escarpa onde nada recorda as depressões sem escoamento dos desertos clássicos acredita-se que a região incipiente ainda está preparando-se para a vida o líquem ainda ataca a pedra fecundando a terra e lutando tenazmente com o flagelar do clima uma flora de resistência rara por ali entretece a trama das raízes obstando em parte que as torrentes arrebatem todos os princípios exolvidos acumulando-os pouco a pouco na conquista da paragem desolada cujos contornos suaviza sem impedir contudo nos estios longos as insolações inclementes e as águas selvagens degradando o solo daí a impressão dolorosa que nos domina ao atravessarmos aqueles ignoto trecho de sertão quase um deserto quer se aperte entre as dobras de serranias nuas ou se estire monotonamente em descampados grandes faixa 5 segundo do alto de monte santo o alto da serra de monte santo atentando-se para a região estendida em torno num raio de 15 léguas nota-se como num mapa em relevo a sua conformação orográfica e vê-se que as cordas de serras em vez de se alongarem para o nascente medianas aos traçados do vasabarris em tapicuru formando-lhes divórtium aquarum progridem para o norte mostram-no as serras grande e do atanásio correndo e a princípio distintas uma para noroeste e outra para norte e fundindo-se na do acaru onde abrolam os mananciais intermitentes do bendegó e seus tributários efêmoros unificadas aliam-se as de caraibas e do lopes e nestas de novo se embebem formando-se as massas do cambaio de onde irradiam as pequenas cadeias do coxomongó e calumbi e para o noroeste os píncaros torreantes do caipã obedientes a mesma tendência a do aracati lançando-se a noroeste a borda dos tabuleiros de jeremoabo progride descontínua naquele rumo e depois de entalhada pelo vazabarris em cocorobó inflete para o puente repartindo-se nas da canabrava e poço de cima que a prolongam todas traçam afinal elíptica curva fechada ao sul por um morro o da favela em torno de larga planura ondeante onde se erigia o arraial de canudos e daí para o norte de novo se dispersam e decaem até acabarem em chapadas altas a borda do São Francisco desse modo no ascender para o norte procurando o chapadão que o parnaíba escava aquele talude dos planaltos parece dobrar-se num ressalto perturbando toda a área de drenagem do São Francisco abaixo da confluência do patamoté num traçado de torrentes sem nome inapreciável na mais favorável escala e impondo ao vazabarris um curso tortuoso do qual ele se liberta em Jeremoabo ao infletir para a costa este é um rio sem afluentes falta-lhe conformidade com o declive da terra os seus pequenos tributários o Bendegó e Caraibas volvendo águas transitórias dentro dos leitos rudimente escavados não traduzem as depressões do solo a existência fugitiva das estações chuvosas são antes canais de esgotamento abertos e esmo pelos enxurros ou correntes velozes que adestritas aos relevos topográficos mais próximos estão não raro em desarmonia com as disposições orográficas gerais são rios que sobem enchem-se de súbito transbordam reprofundam os leitos anulam o obstáculo do declive geral do solo rolam por alguns dias para o rio principal e desaparecem volvendo ao primitivo aspecto de valos em torcicolos cheios de pedras e secos o próprio vasabarris rio sem nascentes em cujo leito viçam gramíneas e pastam os rebanhos não teriam o traçado atual se corrente perene lhe assegurasse um perfil de equilíbrio através de esforço contínuo e longo a sua função como agente geológico é revolucionária as mais das vezes cortado fracionando-se fracionando-se gânglios estagnados ou seco a maneira de larga estrada poenta e tortuosa quando cresce empanzinado nas cheias captando as águas selvagens que estrepitam nos pendores volve por algumas semanas águas barrentas e revoltas extinguindo-se logo em esgotamento completo vazando como o indica o dizer português substituindo-lhe com vantagem a antiga denominação indígena é uma onda tombando das vertentes da itiúba multiplicando a energia da corrente no apertado dos desfiladeiros e correndo veloz entre barrancos ou entalada em serras até jeremoabo vimos como a natureza em roda limita o regime brutal calcando-o em terreno agro sem os cenários opulentos das serras e dos tabuleiros ou dos sem fins das chapadas mas feito um misto em que tais disposições naturais se baralham em confusão pasmosa planícies que de perto revelam séries de cômoros retalhados de algares morros que o contraste das várzeas faz de grande altura e estão poucas dezenas de metros sobre o solo e tabuleiros que em sendo percorridos mostram a acidentação caótica de boqueirões escancelados e brutos nada mais dos belos efeitos das denudações lentas no remodelar os pendores no desapertar os horizontes e no desatar amplíssimos os gerais pelo teso das cordilheiras dando aos quadros naturais a encantadora grandeza de perspectiva em que o céu e a terra se fundem em difusa longínqua e surpreendedora de cores entretanto inesperado a antítese do que vira ali estava os mesmos acidentes e o mesmo chão embaixo fundamente revolto sob o indumento áspero dos pedregais e caatingas estonadas mas a reunião de tantos traços incorretos e duros arregoados divagantes de algares sucos de despenhadeiros sovacas e bocainas criava-lhe perspectiva inteiramente nova e quase compreendia que os matutos crendeiros de imaginativas ingênua acreditassem que ali era o céu o arraial adiante e embaixo erigia-se no mesmo solo perturbado mas vistos daquele ponto de permeio à distância suavizando-lhes as encostas e aplanando todos os serrotes breves e inúmeros projetando-se em plano inferior e estendendo-se uniformes pelos quadrantes davam-lhe a ilusão de uma planície ondulante e grande em roda uma elipse majestosa de montanhas a canabrava anordeste de perfil abaulado e simples a do poço de cima próxima mas íngreme e alta a de cocorobó no levante ondulante e enceladas dispersa em esforões as vertentes retilíneas do calumbi ao sul as grimpas do cambaio no correr para o poente e para o norte os contornos agitados do caipã ligam-se e articulam-se no infletir gradual traçando fechada a curva desmedida vendo ao longo quase de nível trancando-lhe o horizonte aquelas grimpas altaneiras o observador tinha a impressão alentadora de se achar sobre platô elevadíssimo páramo incomparável repousante sobre as serras na planície rugada embaixo mal se lobrigavam os pequenos cursos d'água divagando serpenteantes um único se distinguia o vasabarris atravessava torcendo-se em meandros presa numa dessas voltas via-se uma depressão maior circundada de colinas e atulhando-a enchendo-a toda de confusos tetos incontáveis um acervo enorme de casebres faixa 6 terceiro o clima dos breves apontamentos indicados resulta que os caracteres geológicos e topográficos a par dos demais agentes físicos mutuam naqueles lugares as influências características de modo a não se poder afirmar qual o preponderante se por um lado as condições genéticas reagem fortemente sobre os últimos estes por sua vez contribuíram para o agravamento daquelas e todas persistem nas influências recíprocas deste perene conflito feito num círculo vicioso indefinido ressalta a significação mesológica do local não há abrangê-la em todas as modalidades escasseiam-nos as observações mais comuns mercê da proverbial indiferença com que nos volvemos as coisas desta terra com uma inércia cômoda de mendigos fartos nenhum pioneiro da ciência suportou ainda as agruras daquele rincão sertanejo em prazo suficiente para o definir Márcios por lá passou com a mira essencial de observar o aerólito que tombara a margem do Bendegó e era já desde 1810 conhecido nas academias europeias graças a F. Mornai e Wollaston rompendo porém a região selvagem desertos austral como a batizou mal atentou para a terra recamada de uma flora extravagante silva hórrida no seu latim alarmado os que o antecederam e sucederam palmilharam ferretoados da canícula as mesmas trilhas rápidas de quem foge de sorte que sempre evitado aquele sertão até hoje desconhecido ainda o será por muito tempo o que se segue são vagas conjecturas atravessam-lo no prelúdio de um estio ardente e vendo-o apenas nessa quadra vímolo sob o pior aspecto o que escrevemos tem o traço defeituoso dessa impressão isolada desfavorecida ademais por um meio contraposto à serenidade do pensamento tolido pelas emoções da guerra além disto os dados de um termômetro único e de um aneroide suspeito misérrimo arsenal científico com que ali lidamos nem mesmo vagos lineamentos darão de climas que divergem segundo as menores disposições topográficas criando aspectos dispares entre lugares limítrofes o de Monte Santo por exemplo que é ao primeiro comparar muito superior ao de queimadas diverge do dos lugares que lhe demoraram ao norte sem a continuidade que era lícito prever de sua situação intermédia a proximidade das massas montanhosas torna-o estável lembrando um regime marítimo em pleno continente escala térmica oscilando em amplitudes insignificantes firmamento onde a transparência dos ares é completa e a limpidez inalterável e ventos reinantes o sudoeste no inverno e o noroeste no estil alternando-se com rigorosismo raro mas está insulado para qualquer das bandas deixa-o o viajante num dia de viagem se vai para o norte salteiam-no transições fortíssimas a temperatura aumenta carrega-se o azul dos céus embaciam-se os ares e as ventanias rolam desorientadas de todos os quadrantes ante a tiragem intensa dos terrenos desabrigados que dali por diante se estirão ao mesmo tempo espelha-se o regime excessivo o termômetro oscila em graus disparatados passando já em outubro dos dias com 35 graus à sombra para as madrugadas frias no acender do verão acentua-se o desequilíbrio crescem a um tempo as máximas e as mínimas até que no fastígio das secas transcorram as horas num intermitir inaturável de dias queimosos e noites enregeladas a terra desnuda tendo contrapostas em permanente conflito as capacidades emissivas e absorventes dos materiais que a formam do mesmo passo armazena os ardores das soalheiras e deles se esgota de improviso ensola-se e enregela-se em 24 horas feria o sol e ela absorve-lhe os raios e multiplica-os e reflete-os e refrata-os num reverberar ofuscante pelo topo dos cerros pelo esbarrancado das encostas incendeiam-se as acendelhas da sílica fraturada rebrilhantes numa trama vibrátil de centelhas atmosfera junto ao chão vibra num ondular vivíssimo de boca de fornalha em que se presente visível no expandir das colunas aquecidas a efervescência dos ares e o dia incomparável no fulgor fulminante a natureza silenciosa em cujo seio se abate imóvel na quietude de um longo espasmo agalhada sem folhas da flora sucumbida desde a noite sem crepúsculo de chofre um salto da treva por cima de uma franja vermelha do poente e todo esse calor se perde no espaço numa irradiação intensíssima caindo a temperatura de súbito numa queda única assombrosa ocorrem todavia variantes cruéis propelidas pelo nordeste espessas nuvens tufando em cúmulos pairam ao entardecer sob as areias incendidas desaparece o sol e a coluna mercurial permanece imóvel ou de preferência sobe a noite sobrevém em fogo a terra irá irradia como um sol escuro porque se sente uma dolorosa impressão de falhas invisíveis mas toda a ardência reflui sobre ela recambiada pelas nuvens o barômetro cai como nas proximidades das tormentas e mal se respira no bochorno inaturável em que toda a dusta golfada pela soalheira se concentra numa hora única da noite por um contraste explicável este fato jamais sucede nos paroxismos estivais das secas que prevalece a intercadência de dias embraseados e noites frigidíssimas agravando todas as angústias dos martirizados sertanejos copiando o mesmo singular desequilíbrio das forças que trabalham a terra os ventos ali chegam em geral turbilhonando revoltos em rebojos largos essas agitações dos ares desaparecem entretanto por longos meses reinando calmarias pesadas ares imóveis sob a planície luminosa dos dias calcicantes imperceptíveis exercem-se então as correntes ascensionais dos vapores aquecidos sugando a terra a umidade exígua e quando se prolongam esboçando o prelúdio entristecedor da seca a secura da atmosfera atinge a graus anormalíssimos não a observamos através do rigorosismo de processos clássicos mas graças a higrômetros inesperados e bizarros percorrendo certa vez nos fins de setembro as cercanias de canudos fugindo a monotonia de um canhoneio frouxo de tiros espaçados e soturnos encontramos no descer de uma encosta anfiteatro irregular onde as colinas se dispunham circulando um vale único pequenos arbustos e cozeiros virentes visando entufos intermeados de palmatórias de flores rutilantes davam ao lugar a aparência exata de algum velho jardim em abandono ao lado uma árvore única uma quixabeira alta sombreciando a vegetação franzina o sol poente desatava longa a sua sombra pelo chão e protegido por ela braços largamente abertos face envolvida para os céus um soldado descansava descansava havia três meses morrera no assalto de 18 de julho a coronha da manlisher estrondada o cinturão e o boné jogados a uma banda e a farda em tiras diziam que o sucumbira em luta corpo a corpo com o adversário possante caíra certo derretando-se a violenta pancada que lhe surcara a fronte manchada de uma escara preta e ao enterrar-se dias depois os mortos não fora percebido não compartira por isso a vala comum de menos de um côvado de fundo em que eram jogados formando pela última vez juntos os companheiros abatidos na batalha o destino que o removera do lar desprotegido fizera-lhe afinal uma concessão livrá-lo da promiscuidade lúgubre de um fosso repugnante e deixara-o ali havia três meses braços largamente abertos rosto voltado para os céus para os sóis ardentes para os luares claros para as estrelas fulgurantes e estava intacto murchar apenas mumificara conservando os traços fisionômicos de modo a incutir a ilusão exata de um lutador cansado reteperando-se em tranquilo sono a sombra daquela árvore bem-fazeja nem um verme o mais vulgar dos trágicos analistas da matéria limaculara os tecidos volvia ao turbilhão da vida sem decomposição repugnante numa exaustão imperceptível era um aparelho revelando de modo absoluto mais sugestivo a secura extrema dos ares os cavalos mortos naquele mesmo dia semelhavam espécimes empalhados de museus o pescoço apenas mais alongados e fino as pernas ressequidas e o arcabouço engelhado e duro a entrada do acampamento em canudos um deles sobre todos se destacava impressionadoramente fora a montada de um valente o alferes Vanderlei e abatera-se morto juntamente com o cavaleiro ao resvalar porém entrebuchando mal ferido pela rampa íngreme quedou adiante a meia encosta entalado entre fraguedos ficou quase em pé com as patas dianteiras firmes num ressalto de pedra e ali estacou feito um animal fantástico aprumado sobre a ladeira num quase curvetear no último arremesso da carga paralisada com todas as aparências de vida sobretudo quando ao passarem as rajadas ríspidas do nordeste se lhe agitavam as longas crinas ondulantes quando aquelas lufadas caindo as súbitas se compunham com as colunas ascendentes em redemoinhos turbilhonantes a maneira de minúsculos ciclones sentia-se maior a exicação do ambiente adusto cada partícula de areia suspensa do solo gretado e duro irradiava em todos os sentidos feito um foco calorífico a surda combustão da terra fora disto nas longas calmarias fenômenos óticos bizarros do topo da favela se aprum dardejava o sol e a atmosfera estagnada imobilizava a natureza em torno atentando-se para os descampados ao longe não se distinguiu o solo o olhar fascinado perturbava-se no desequilíbrio das camadas desigualmente aquecidas parecendo varar através de um prisma desmedido e intacto e não distinguia a base das montanhas como que a suspensas então ao norte canabrava numa enorme expansão dos planos perturbados via-se um ondular estonteador estranho palpitar de vagas longínquas a ilusão maravilhosa de um seio de mar largo irisado sobre que caísse e refrangesse e ressaltasse a luz esparsa em cintilações ofuscantes faixa 7 quarto as secas o sertão de canudos é um índice sumariando a fisiografia dos sertões do norte resume-os em fecha os seus aspectos predominantes numa escala reduzida eles de algum modo uma zona central comum de fato a inflexão peninsular extremada pelo cabo de São Roque faz que para ele converjam as lindas interiores de seis estados Sergipe Alagoas Pernambuco Paraíba Ceará e Piauí que o tocam ou demoram distantes poucas léguas Desse modo é natural que as necessidades climáticas daqueles nele se exercitem com a mesma intensidade nomeadamente em sua manifestação mais incisiva definida numa palavra que é o terror máximo dos rudes patrícios que por ali se agitam a seca Escusamo-nos de longamente a estudar averbando o desbarate dos maus robustos espíritos no aprofundar-lhe a gênese tateantes ao través de cem números de agentes complexos e fugitivos Indiquemos porém inscrita num traçado de números inflexíveis esta fatalidade inexorável De fato os seus ciclos porque os são no rigorismo técnico do termo abrem-se e encerram-se com um ritmo tão notável que recordam o desdobramento de uma lei natural ainda ignorada Revelou pela primeira vez o senador Tomás Pompeu traçando um quadro por si mesmo bastante eloquente em que os aparecimentos das secas no século passado e é atual se defrontam em paralelismo singular sendo de presumir que ligeiras discrepâncias indiquem apenas defeitos de observação ou desvio na tradição oral que as registrou De qualquer modo ressalta a simples contemplação uma coincidência repetida bastante para que se remova a intrusão do acaso Assim para citarmos apenas as maiores as secas de 1710 1711 1723 a 1727 1736 1737 1744 1745 1777 1778 do século 18 1828 se justapõe as de 1808 1809 1824 a 1825 1835 a 1837 1844 a 1845 1877 a 1879 do atual Em coincidência espelhando-se quase invariável como se surgisse do decalque de uma quadra sobre a outra acentua-se ainda na entidade das quadras remansadas e longas que em ambas atreguaram a progressão dos estragos de fato sendo no século passado o maior interregno de 32 anos 1745 a 1777 houve no nosso outro absolutamente igual e o que é sobremaneira notável com a correspondência exatíssima das datas 1845 e 1877 Continuando num exame mais íntimo do quadro destacam-se novos dados fixos e positivos aparecendo com um rigorismo de incógnitas que se desvendam observa-se então uma cadência raro perturbada na marcha do flagelo intercortado de intervalos pouco díspares entre nove e doze anos e sucedendo-se de maneira a permitirem previsões seguras sobre a sua irrupção entretanto entretanto teve o pensamento de rastrear nos fatos extraterrestres tão característicos pelos períodos invioláveis em que se sucedem a sua origem remota e encontrou na regularidade com que repontam e se extinguem intermitentemente as manchas as manchas fotosfera solar um simile completo de fato aqueles núcleos obscuros alguns mais vastos que a terra negrejando dentro da cercadura fulgurante das fáculas lentamente derivando a feição da rotação do sol tem entre o máximo e o mínimo da intensidade um período que pode variar de nove a doze anos e como desde muito a intuição genial de Herschel lhes descobrira o influxo apreciável na dosagem de calor emitido para a terra a correlação surgia inabalável nesse estear-se em dados geométricos e físicos acolcheando-se num efeito único restava equiparar o mínimo das manchas anteparo à irradiação do grande astro ao fastígio das secas no planeta torturado de modo a patentear com Paris os períodos de umas e outras falhou nesse ponto em que pese a sua forma atraentíssima a teoria planeada raramente coincidente às datas do paroxismo estival no norte com as daqueles o malogro desta tentativa entretanto denuncia menos a desvalia de uma aproximação imposta rigorosamente por circunstâncias tão notáveis do que o exclusivismo de atentar-se para uma causa única por que a questão com a complexidade imanente aos fatos concretos se atém de preferência a razões secundárias mais próximas e enérgicas e estas em modalidades progredindo contínuas da natureza do solo à disposição geográfica só serão definitivamente sim sistematizadas quando extensas séries de observações permitir a definição dos agentes preponderantes do clima sertanejo como quer que seja o penoso regime dos estados do norte está em função de agentes desordenados e fugitivos sem leis ainda definidas sujeitas às perturbações locais derivadas da natureza da terra e às reações mais amplas promanadas das disposições geográficas daí as correntes aéreas que o desequilibram e variam determinam em grande parte e talvez de modo preponderante a monção de nordeste oriunda da forte aspiração dos planaltos interiores que em vasta superfície alargada até ao mato grosso são como se sabe sede de grandes depressões barométricas no estilo atraído por estas o nordeste vivo ao entrar de dezembro a março pelas costas setentrionais é singularmente favorecido pela própria conformação da terra na passagem célere por sobre os chapadões desnudos que irradiando intensamente lhe alteiam o ponto de saturação diminuindo as probabilidades das chuvas e repelindo de modo a lhe permitir acarretar para os recessos do continente intacta sobre os mananciais dos grandes rios toda a umidade absorvida na travessia dos mares de fato de fato a disposição orográfica dos sertões a parte ligeiras variantes cordas de serras que se alinham para a nordeste paralelamente a monção reinante facilita a travessia desta canaliza não a contrabate num antagonismo de encostas abarreirando-a alteando-a provocando-lhe resfriamento e a condensação e chuvas um dos motivos das secas repousa assim na disposição topográfica falta as terras flageladas do norte uma alta serrania que corresponde em direção perpendicular àquele vento determina a dinâmica coding consoante um dizer expressivo um fato natural de ordem mais elevada esclarece esta hipótese assim é que as secas aparecem sempre entre duas datas fixadas a muitos pela prática dos sertanejos de 12 de dezembro a 19 de março fora de tais limites não há um exemplo único de extinção de secas se os atravessam prolongam-se fatalmente por todo o decorrer do ano até que se reabra outra vez aquela quadra sendo assim e lembrando-nos que é precisamente dentro deste intervalo que alonga a faixa das calmas equatoriais no seu lento oscilar em torno do Equador paira no zênite daqueles estados levando a borda até aos extremos da Bahia não poderemos considerá-la para o caso com a função de uma montanha ideal que correndo de leste a oeste e corrigindo momentaneamente lastimável disposição orográfica se anteponha à monção e lhe provoque a parada a ascensão das correntes o resfriamento subsequente e a condensação imediata nos aguaceiros diluvianos que tombam então de súbito sobre os sertões este desfiar de conjecturas tem o valor único de indicar quantos fatores remotos podem incidir numa questão que duplamente nos interessa pelo que seu traço superior na ciência e pelo seu significado mais íntimo no envolver o destino de extenso trato do nosso país remove por isso a segundo plano o influxo até hoje inutilmente agitado dos alíseos e é de alguma sorte fortalecido pela intuição do próprio sertanejo para quem a persistência do nordeste o vento da seca como o batiza expressivamente equivale a permanência de uma situação irremediável e crudelíssima as quadras benéficas chegam de improviso depois de dois ou três anos como de 1877 a 1879 em que a insolação rescalda intensamente as chapadas desnudas a sua própria intensidade origina um reagente inevitável decai afinal por toda a parte de modo considerável a pressão atmosférica a pruma-se maior e mais bem definida a barreira das correntes ascensoriais dos ares aquecidos antepostas as que entram pelo litoral e entre chocadas umas e outras num desencadear de tufões violentos alteiam-se retalhadas de raios nublando em minutos o firmamento todo desfazendo-se logo depois em aguaceiros fortes sobre os desertos recrestados então parece tornar-se visível o antepar das colunas ascendentes que determinam o fenômeno na colisão formidável com o nordeste segundo numerosas testemunhas as primeiras bátegas despenhadas da altura não atingem a terra a meio caminho se evaporam entre as camadas referventes que sobem e envolvem repelidas as nuvens para outra vez condensando-se precipitarem-se de novo e novamente refluírem até tocarem o solo que a princípio não umidecem tornando ainda aos espaços com rapidez maior numa vaporização quase como como se houvesse caído sobre chapas incandescentes para mais uma vez descerem numa permuta rápida e contínua até que se formem afinal os primeiros fios de água derivando pelas pedras as primeiras torrentes em despenhos pelas encostas afluindo em regatos já avolumados entre as quebradas concentrando-se tumultuariamente em ribeirões correntosos adensando-se estes em rios barrentos traçados ao acaso a feição dos declives em cujas correntezas passam velozmente os esgalhos das árvores arrancadas rolando todos e arrebentando na mesma onda no mesmo caos de águas revoltas e escuras se ao assalto subitâneo se sucedem as chuvas regulares transmudam-se os sertões revivecendo passam porém não raro num giro céleri de ciclone a drenagem rápida do terreno e a evaporação que se estabelece logo mais viva tornando-nos outra vez desolados e áridos e penetrando-lhes a atmosfera ardente os ventos duplicam a capacidade higrométrica e vão dia a dia absorvendo a umidade exígua da terra reabrindo o ciclo inflexível das secas então a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de um estepe nua nesta ao menos o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas ao passo que a caatinga o afoga abrevia-lhe o olhar agride-o e instanteia-o enlaça-o na trama hipniscente e não o atrai repulsão com as folhas urticantes com o espinho com os gravetos estalados em lanças e desdobra-se na frente léguas e léguas imutáveis no aspecto desolado árvores sem folhas de galhos entortecidos e secos revoltos entrecruzados apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo lembrando um brasejar imenso de tortura da flora agonizante embora esta não tenha as espécies reduzidas dos desertos mimosas toliças ou eufórbias ásperas sobre o tapete das gramíneas murchas e se afigure farta de vegetais distintos as suas árvores vistas em conjunto semelham uma só família de poucos gêneros quase reduzidas a uma espécie invariável divergindo apenas no tamanho tendo todas a mesma conformação a mesma aparência de vegetais morrendo quase sem troncos em esgalhos logo ao enromper do chão é que por um efeito explicável de adaptação as condições estreitas do meio ingrato envolvendo penosamente em círculos estreitos aquelas mesmo que há tanto se diversificam nas matas ali se talham por um molde único transmudam-se e em lenta metamorfose vão tendendo para limitadíssimo número de tipos caracterizados pelos atributos dos que possuem maior capacidade de resistência esta impõe-se tenaz e inflexível a luta pela vida que nas florestas se traduz como uma tendência irreprimível para a luz desatando-se os arbustos em cipós elásticos distensos fugindo ao afogado das sombras e alternando-se presos mais aos raios do sol do que aos troncos seculares ali de todo oposta é mais obscura é mais original é mais comovedora o sol é o inimigo que é forçoso evitar iludir ou combater evitando-o pressente-se de algum modo como o indicaremos adiante a inumação da flora moribunda enterrando-se os caules pelo solo mas como este por seu turno é áspero e duro exicado pelas drenagens dos pendores ou esterilizado pela sucção dos extratos completando as insolações entre dois meios desfavoráveis espaços candentes e terrenos agros as plantas mais robustas trazem no aspecto anormalíssimo impressos todos os estigmas desta batalha surda as leguminosas altaneiras noutros lugares ali se tornam anãs ao mesmo tempo ampliam o âmbito das frondes alargando a superfície de contato com o ar para a absorção dos escassos elementos nele difundidos atrofiam as raízes mestras batendo contra o subsolo impenetrável e substituem-nas pela expansão irradiante das radículas secundárias ganglionando-as em tubérculos túmidos de seiva riudam as folhas fitam-nas rijamente duras como cisalhas a ponta dos galhos para diminuírem o campo da insolação revestem de um indumento protetor os frutos rígidos às vezes como estróbilos dão-lhes na decência perfeita com que as vagens se abrem instalando como se houvessem molas de aço admiráveis aparelhos para propagação das sementes espalhando-as profusamente pelo chão e tem todas sem excetuar uma única no perfume suavíssimo das flores anteparos e intactes que nas noites frias sobre elas se levantam e se arqueiam obstando a que sofram de chofre as quedas da temperatura tendas invisíveis e encantadoras resguardam-nas ajusta-se sobre os sertões o cautério das secas esterilizam-se os ares urentes em pedra-se o chão gretando recrestados ruge o nordeste nos ermos e com um silício dilacerador a caatinga estende sobre a terra as ramagens de espinhos mas reduzidas todas as funções a planta estivando em vida latente alimentando-se das reservas que armazena nas quadras remanançadas e rompe os estios pronta a transfigurar-se entre os deslumbramentos da primavera algumas em terrenos mais favoráveis iludem ainda melhor as intempéries em disposição singularíssima vence numerosos aglomerados em capões ou salpintando isolados as macegas arbúsculos de pouco mais de um metro de alto de largas folhas espessas ilusídias exuberando floração ridente em meio da desolação geral são os cajueiros anões os típicos anacardia humilis das chapadas áridas os cajuís dos indígenas estes vegetais estranhos quando ablaqueados em roda mostram raízes que se entranham a surpreendente profundura não há desenraizá-los o eixo descendente aumenta-lhes maior à medida que se escava por fim se nota que ele vai repartindo-se em divisões dicotômicas progride pela terra dentro até a um caule único e vigoroso embaixo não são raízes são galhos e os pequeninos arbustos esparsos ou reportando em tufos abrangendo às vezes largas áreas uma árvore única e enorme inteiramente soterrada espancado pelas canículas fustigado dos sóis roído dos enxurros torturado pelos ventos o vegetal parece derrear-se aos embates desses elementos antagônicos e abroquilar-se daquele modo invisível no solo sobre que a levanta apenas os mais altos renovos da fronde majestosa outros sem esta conformação se aparelham de outra sorte as águas que fogem no volver selvagem das torrentes ou entre as camadas inclinadas dos xistos ficam retidas longo tempo nas espatas das bromélias aviventando-as no pino dos verões um pé de macambira é para o matuto sequioso um copo d'água cristalina e pura os caroás verdoengos de flores triunfais e altas os gravatás e ananases bravos trançados em tolceiras impenetráveis copiam-lhe a mesma forma a drede feita aquelas paragens estéreis as suas folhas enciformes lisas e lustrosas como as da maioria dos vegetais sertanejos facilitam a condensação dos vapores escassos trazidos pelos ventos por maneira a debelar-se o perigo máximo à vida vegetativa resultante de larga evaporação pelas folhas esgotando e vencendo a absorção pelas radículas sucedem-se outros diversamente apercebidos sob novos aprestos mas igualmente resistentes as nopalés e cactos nativas em toda a parte entram na categoria das fontes vegetais de Saint-Hilaire tipos clássicos da flora desértica mas resistem que os demais quando decaem a seu lado fulminadas as árvores todas persistem inalteráveis ou mais vívidos talvez afeiçoaram-se aos regimes bárbaros repelem os climas benignos em que estiolam e definham-se ao passo que o ambiente em fogo dos desertos parece estimular melhor a circulação da seiva entre os seus claudódios túmidos as favelas anônimas ainda na ciência ignoradas dos sábios conhecidas demais pelos tabarelos talvez um futuro gênero cauterium das leguminosas tem nas folhas de células alongadas em velocidades notáveis aprestos de condensação absorção e defesa por um lado a sua epiderme ao resfriar-se à noite muito abaixo da temperatura do ar provoca a despeito da secura deste breves precipitações de orvalhos por outros a mão que a toca toca uma chapa incandescente de ardência inaturável ora quando ao revés das anteriores as espécies não se mostram tão bem armadas para a reação vitoriosa observam-se dispositivos porventura mais interessantes unem-se intimamente abraçadas transmutando-se em plantas sociais não podendo revidar isoladas disciplinam-se congregam-se arregimentam-se são deste número todas as cesalpinas e as catingueiras constituindo nos trechos em que aparece 60% das catingas os alecrims dos tabuleiros e os canudos de pito heliotropos arbustivos de caule e oco pintalgado de branco e flores em espigas destinados a emprestar o nome ao mais lendário dos vilarejos não estão no quadro das plantas sociais brasileiras de Humboldt e é possível que as primeiras visejem noutros climas isoladas ali se associam e estreitamente solidárias as suas raízes no subsolo em apertada trama retém as águas retém as terras que se desagregam e formam ao cabo num longo esforço o solo arável em que nascem vencendo pela capilaridade do inextricável tecido de radículas enredadas em malhas numerosas a sucção insaciável dos extratos e das areias e vivem vivem é o termo porque há no fato um traço superior à passividade da evolução vegetativa tem o mesmo caráter os juazeiros que raro perdem as folhas de um verde intenso a dread modeladas as reações vigorosas da luz sucedem-se meses e anos ardentes empobrece-se inteiramente o solo aspérrimo mas nessas quadras cruéis em que as soalheiras se agravam às vezes com os incêndios espontâneos acesos pelas ventanias atritando rígiamente os galhos secos e estonados sobre o depauperamento geral da vida em roda eles agitam as ramagens virentes alheios às estações floridos sempre salpitando o deserto com as flores cor de ouro alacres esbatidas no pardo dos restolhos a maneira de oásis verdejantes e festivos a dureza dos elementos cresce entretanto em certas quadras ao ponto de os desnudar é que se enterroarão há muito os fundos das cacimbas e os leitos endurecidos das ipoeiras mostram feito enormes carimbos em moldes os rastros velhos das boiadas e o sertão de todos se impropriou a vida então sobre a natureza morta apenas se alteiam os sereus esguios e silentes aprumando os caules circulares repartidos em colunas poliédricas e uniformes na simetria impecável de enormes candelabros e avultando ao descer das tardes breves sobre aqueles ermos quando os abotoam grandes frutos vermelhos destacando-se nítidos a meia luz dos crepúsculos eles dão a ilusão emocionante de sírios enormes fincados e a esmo no solo espalhados pelas chapadas e acesos caracterizam a flora caprichosa na plenitude do estilo os mandacarus sereus jaramacarus atingindo notável altura raro aparecendo em grupos assomam isolados acima da vegetação caótica são novidades atraentes a princípio atuam pelo contraste aprumam-se tesos triunfalmente enquanto por toda a banda a flora se deprime o olhar perturbado pelo acomodar-se a contemplação penosa dos acervos de ramalhos extorcidos descansa e retifica-se percorrendo os seus caules direitos e corretos no fim de algum tempo porém são uma obsessão acabrunhadora gravam em tudo monotonia inaturável sucedendo-se constantes uniformes idênticos todos todos do mesmo porte igualmente afastados distribuídos com uma ordem singular pelo deserto os chiquichiques cactos peruvianos são uma variante de proporções inferiores fracionando-se em ramos fervilhantes de espinhos recurvos e rasteiros recamados de flores alvíssima procurando os lugares ásperos e ardentes são os vegetais clássicos dos areais queimosos aprazem-se no leito abrasante das lajes graníticas feridas pelos sóis tem como sócios inseparáveis neste habitat que as próprias orquídeas evitam os cabeças de frade deselegantes e monstruosos melocactos de forma elipsoidal a canalada de gomos espinescentes convergindo-lhes no vértice superior formado por uma flor única intensamente rubra aparecem de modo inexplicável sobre a pedra nua dando realmente no tamanho na conformação no modo porque se espalham a imagem singular de cabeças decepadas e sanguinolentas jogadas por ali a esmo numa desordem trágica é que estreitíssima frincha lhes permite insinuar através da rocha a raiz longa e capilar até a parte inferior onde acaso existam livres de evaporação uns restos de umidade e a vasta família revestindo todos os aspectos decai a pouco e pouco até os quipás repitantes espinhosos humílimos trançados sobre a terra à maneira de espartos de um capacho de lacerador as ripsálides serpenteantes flexuosas como víboras verdes pelos ramos de parceria com os frágeis cactos epífitas de um glauco empaladecido presos por agligantes aos estípides dos ouricozeiros fugindo do solo bárbaro para o remanso da copa da palmeira ali outras modalidades as palmatórias do inferno opúntias de palmas diminutas diabolicamente liçadas de espinhos com o vivo carmim das coxonilhas que alimentam orladas de flores rutilantes quebrando alacremente a tristeza solene das paisagens e pouco mais especializa quem anda pelos dias claros por aqueles ermos entre árvores sem folhas e sem flores toda flora como em uma derrubada se mistura em baralhamento indescritível é a catanduva mato doente da etimologia indígena dolorosamente caída sobre o seu terrível leito de espinhos vingado um cômodo qualquer postas em torno às vistas perturba-as o mesmo cenário desolador a vegetação agonizante doente e informe exausta num espasmo doloroso e a silva a estu a fila a silva horrida de marcius abrindo no seio iluminado da natureza tropical um vácuo de deserto compreende-se então a verdade da frase paradoxa de de Saint-Rilaire há ali toda a melancolia dos invernos com um sol ardente e os ardores do verão a luz crua dos dias longos flameja sobre a terra imóvel e não a anima reverberam as infiltrações de quarzo pelos serros calcários desordenadamente esparsos pelos ermos num alvejar de bânquizes e oscilando a ponta dos ramos secos das árvores inteiriçadas dependuram-se as tilândcias alvacentas lembrando flocos esgarçados de neve dando ao conjunto o aspecto de uma paisagem glacial de vegetação hibernante nos gelos mas no empardecer de uma tarde qualquer de março rápidas tardes sem crepúsculos prestes afogadas na noite as estrelas pela primeira vez cintilam vivamente nuvens volumosas abarreiram ao longe os horizontes recortando-os em relevos imponentes de montanhas negras sobem vagarosamente incham bolhando em lentos e desmesurados rebojos na altura enquanto os ventos tumultuam nos planos sacudindo e retorcendo as galhadas embruscado em minutos o firmamento golpeia-se de relâmpagos precipites sucessivos sarjando fundamente a imprimadura negra da tormenta reboam cuidosamente as trovoadas fortes as bátegas de chuvas tomam grossam espaçadamente sobre o chão adunando-se logo em aguaceiro diluviano e ao tornar da travessia o viajante pasmo não vê mais o deserto sobre o solo que as amarilhas atapetam ressurge triunfalmente a flora tropical é uma mutação de apoteose os mulungos rotundos a borda das cacimbas cheias estateiam a púrpura das largas flores vermelhas sem esperar pelas folhas as caraibas e baraunas altas refrudessem a margem dos ribeirões refertos ramalham ressoantes os mariseiros esgalhados a passagem das virações suaves assomam vivazes amortecendo as truncaduras das quebradeiras as queixabeiras de folhas pequeninas e frutos que lembram contas de onyx mais virentes adensam-se os icoseiros pelas várzeas sob o ondular festivo das copas dos orícores ondeiam móveis avivando a paisagem acamando-se nos plenos arredondando as encostas as moitas floridas do alecrim do tabuleiro de caules finos e flexíveis as omburanas perfumam os ares filtrando-os nas frondes enfolhadas e dominando a rivessência geral não já pela altura senão pelo gracioso do porte os ombuzeiros levantam dois metros sobre o chão irradiantes em círculos os galhos numerosos é a árvore sagrada do sertão sócia fiel das rápidas horas felizes e longos dias amargos dos vaqueiros representa o mais frisante exemplo de adaptação da flora sertaneja foi talvez detalhe mais vigoroso e alto e veio descaindo pouco a pouco numa intercadência de estios flamívoros e invernos torrenciais modificando-se a feição do meio desenvoluindo até se preparar para a resistência e reagindo por fim desafiando as secas duradouras sustentando-se nas quadras miseráveis mercê da energia vital que economiza nas estações benéficas das reservas guardadas em grande cópia nas raízes e reparte-as com o homem se não existisse o ombuzeiro aquele trato de sertão tão estéreo que neles caça os carnaubais tão providencialmente dispersos nos que o convizinham até ao Ceará estaria despovoado o ombu é para o infeliz matuto que ali vive o mesmo que a mauritia para os garaúnos dos lhanos alimenta-o e mitiga-lhe a sede abre-lhe o seio acariciador e amigo onde os ramos recurvos e entrelaçados parecem de propósito feitos para a armação das redes bamboantes e ao chegarem os temperos felizes dá-lhe os frutos de sabor esquisito para o preparo da ombuzada tradicional o gado mesmo nos dias de abastança cobiça o sumo assidulado das suas folhas realça-se-lhe então o porte levantada em recorte firme a copa arredondada num plano perfeito sobre o chão a altura atingida pelos bois mais altos ao modo de plantas ornamentais entregues à solicitude de práticos jardineiros assim decotadas semelham grandes calotas esféricas dominam a flora sertaneja nos tempos felizes como os cereus melancólicos nos paroxismos estivais a juremas prediletas dos caboclos o seu achixe capitoso fornecendo-lhes grátis inestimáveis beberagem que os religora depois das caminhadas longas extinguindo-lhes as fadigas em momentos feito um filtro mágico derramam-se em sebes impenetráveis tranqueiras disfarçadas em folhas diminutas refrondam os mariseiros raros misteriosas árvores que presagiam a volta das chuvas das épocas aneladas do verde e o termo da magren quando em pleno flagelar da seca lhes porejam na casca ressequida dos troncos algumas gotas d'água verdecem os angicos lourejam os juás em moitas e as baraúnas de flores em cachos e os araticuns a auréola dos banhados mas destacando-se esparsos pelas chapadas ou no bolear dos cerros os zumbuzeiros estrelando flores alvíssimas abrolham em folhas que passam em fugitivos cambiantes de um verde pálido ao rósio vivo dos rebentos novos atraem melhor o olhar são a nota mais feliz do cenário deslumbrante e o sertão é um paraíso ressurge ao mesmo tempo a fauna resistente das caatingas disparam pelas baixadas úmidas os catitus esquivos passam em varas pelas tigueras num estrídulo intrepitar de máxilas percutindo os queixadas de canela ruiva correm pelo tabuleiro alto em bandos esporeando-se com os ferrões de sob as asas as emas velocíssimas e as seriemas de vozes lamentosas e as sericoias vibrantes cantam nos balcedos a fímbria dos banhados onde vem beber o tapir estacando um momento no seu trote brutal inflexivelmente retilíneo pela caatinga derribando árvores e as próprias sussuaranas aterrando os mocós espertos que se aninham aos pares nas luras dos fraguedos pulam alegres nas macegas altas antes de quedarem nas tocaias traiçoeiras aos veados ariscos ou novilhos desgarrados sucedem-se manhãs sem par em que o irradiar do levante ao incendido retinge a púrpura das eritrinas e destaca melhor engrinaldando as umburanas de casca arrocheadas os festões multicores das bignônias animam-se os ares numa palpitação de asas céleres ruflando sulcam-nos as notas de clarins estranhos num tumultuar de desencontrados voos passam em bandos as pombas bravas que remigram e rolam as turbas turbulentas das maritacas estridentes enquanto feliz deslembrado de mágoas segue o campeiro pelos arrastados tangendo a boiada farta e entoando a cantiga predileta assim se vão os dias passam-se um dois seis meses venturosos derivados da exuberância da terra até que surdamente imperceptivelmente num ritmo maldito se despeguem a pouco e pouco e caiam as folhas e as flores e a seca se desenhe outra vez nas ramagens mortas das árvores decíduas faixa onze quinto uma categoria geográfica que Egeo não citou resumamos em fechemos estas linhas esparsas Egeo delineou três categorias geográficas como elementos fundamentais colaborando com outros no reagir sobre o homem criando diferenciações étnicas as estepes de vegetação toliça ou vastas planícies áridas os vales férteis profusamente irrigados os litorais e as ilhas os lhanos da venezuela as savanas que alargam o vale do mississippi os pampas desmedidos e o próprio atacama desatado sobre os andes vasto terraço onde vagueiam dunas inscrevem-se rigorosamente nos primeiros em que pese aos estios longos as trombas formidáveis de areia e ao saltear de súbitas inundações não se incompatibilizam com a vida mas não fixam o homem à terra a sua flora rudimentar de gramínea e ciperáceas revissando vigorosa nas quadras pluviosas é um incentivo à vida pastoril as sociedades errantes dos pegureiros passando móveis num constante armar e desarmar de tendas por aqueles plenos rápidas dispersas aos primeiros fulgores do verão não atraem panteiteiam sempre o mesmo cenário de uma monotonia acabrunhadora com a variante única da cor um oceano imóvel sem vagas e sem praias tem a força centrífica do deserto repelem desunem dispersam não se podem ligar a humanidade pelo vínculo nupcial do suco dos arados são um isolador étnico como as cordilheiras e o mar ou as estepes da mongólia varejadas em corridas doidas pelas catervas turbulentas dos tártaros e rabundos aos sertões do norte porém que a primeira vista se lhes equiparam falta um lugar no quadro do pensador germânico ao atravessá-los no estio cresce que entram de molde naquela primeira subdivisão ao atravessá-los no inverno acredita-se que são parte essencial da segunda barbaramente estéreis maravilhosamente exuberantes na plenitude das secas são positivamente o deserto mas quando estas não se prolongam ao ponto de originarem penosíssimos êxodos o homem luta como as árvores com as reservas armazenadas nos dias de abastança e neste combate feroz anônimo terrivelmente obscuro afogados na solidão das chapadas a natureza não abandona de todo ampara-o muito além das horas de desesperança que acompanham o esgotamento das últimas cacimbas ao sobreviver das chuvas a terra como vimos transfigura-se em mutações fantásticas contrastando com a desolação anterior os vales secos fazem-se rios insulam-se os cômoros escalvados repentinamente verdejantes a vegetação recama de flores cobrindo-os os grotões encancelados e disfarça a dureza das barrancas e arredonda em colinas os acervos de blocos desjungidos de sorte que as chapadas grandes intermeadas de convales se ligam em curvas mais suaves aos tabuleiros altos cai a temperatura com o desaparecer das soalheiras anula-se a secura anormal dos ares novos tons na paisagem a transparência do espaço salienta as linhas mais ligeiras em todas as variantes da forma e da cor dilatam-se os horizontes o firmamento sem o azul carregado dos desertos alteia-se mais profundo ante o expandir revivescente da terra e o sertão é um vale fértil é um pomar vastíssimo sem dono depois tudo isso se acaba voltam os dias torturantes a atmosfera asfixadora o empedramento do solo a nudez da flora e nas ocasiões em que os estios se ligam sem a intermitência das chuvas o espasmo assombrador da seca a natureza comprasse em um jogo de antíteses eles impõem por isso uma divisão especial naquele quadro a mais interessante e expressiva de todas posta como mediadora entre os vales inimiamente férteis e as estepes mais áridas relegando a outras páginas a sua significação como fator de diferenciação étnica vejamos o seu papel na economia da terra a natureza não cria normalmente os desertos combate-os repulsa-os desdobram-se lacunas inexplicáveis às vezes sob as linhas astronômicas definidoras da exuberância máxima da vida expressos no tipo clássico do Saara que é um termo genérico da região maninha dilatada do Atlântico ao Índico entrando pelo Egito e pela Síria assumindo todos os aspectos da enorme depressão africana ao platô arábico dentíssimo de Nedjet e avançando daí para as areias dos bejabãs na Pérsia são tão ilógicos que o maior dos naturalistas lobrigou a gênesis daquele na ação tumultuária de um cataclisma uma irrupção do Atlântico precipitando-se águas revoltas num irresistível remoinhar de correntes sobre o norte da África e desnudando-a furiosamente essa explicação de Humboldt embora se erige apenas como hipótese brilhante tem um significado superior extinta a preponderância do calor central e normalizados os climas do extremo norte e do extremo sul a partir dos polos inabitáveis a existência vegetativa progride para a linha equinocial sob esta ficam as zonas exuberantes por excelência onde os arbustos de outras se fazem árvores e o regime oscilando em duas estações únicas determina uniformidade favorável à evolução dos organismos simples presos diretamente as variações do meio a fatalidade astronômica da inclinação da eclíptica que coloca a terra em condições biológicas inferiores às de outros planetas mal se percebe nas paragens onde uma montanha única sintetiza do sopé às cumeadas todos os climas do mundo entretanto por elas passa interferindo a fronteira ideal dos hemisférios o Equador Termal de traçado perturbadíssimo de inflexões vivas partindo-se nos pontos singulares em que a vida é impossível passando dos desertos às florestas do Saara que o repuxa para o norte a Índia opulentíssima depois de tangenciar a ponte meridional da Arábia paupérrima varando o Pacífico num longo traço rarefeito colar de ilhas desertas e escalvadas e abeirando depois em leito descambar para o sul a iléia portentosa do Amazonas da extrema aridez à exuberância extrema é que a morfologia da terra viola as leis gerais dos climas mas todas as vezes que os fáceis geográficos não as combate de todo a natureza reage em luta surda cujos efeitos fogem ao próprio raio dos ciclos históricos mas emocionante para quem consegue lobrigá-la ao través de séculos sem conta entorpecida sempre pelos agentes adversos mas tenaz incoercível num envolver seguro a terra como um organismo se transmuda por intercepção indiferente aos elementos que lhe tumultuam a face de sorte que se as largas depressões eternamente condenadas a exemplo da Austrália permanecem estéreis se anulam noutros pontos os desertos a própria temperatura abrasada acaba por lhes dar um mínimo de pressão atraindo o anfluxo das chuvas e as areias móveis riscadas pelos ventos negando largo tempo a pega a planta mais humilde e mobilizam-se a pouco e pouco presas nas radículas das gramíneas o chão ingrato e a rocha estéreo decaem sob a ação imperceptível dos liquéns que preparam a vinda das licídias frágeis e por fim os platôs desnudos lhanos e pampas de vegetação escassa as savanas e os estepes mais vivazes da Ásia Central surgem num crescendo refletindo sucessivas fases de transfigurações maravilhosas ora os sertões do norte a despeito de uma esterilidade menor contrapostos a este critério natural figuram talvez o ponto circular de uma evolução regressiva imaginamos-los há pouco numa retrospecção em que certo a fantasia se insurgiu contra a gravidade da ciência a emergirem geologicamente modernos de um vasto mar terciário a parte dessa hipótese absolutamente instável porém o certo é que um complexo de circunstâncias lhes tem dificultado o regime contínuo favorecendo flora mais vivaz esboçamos anteriormente algumas esquecemos-los todavia de um agente geológico notável o homem este de fato não raro reage brutalmente sobre a terra e entre nós nomeadamente assumiu em todo o decorrer da história o papel de um terrível fazedor de desertos começou isto por um desastre legado indígena na agricultura primitiva dos silvícolas era instrumento fundamental o fogo entalhadas as árvores pelos cortantes de diorito encoivarados depois de secos os ramos alastravam-lhes por cima crepitando as caissaras em vulcão de fumo tangidas pelos ventos escreviam depois nas cercas de troncos combustos das caissaras a área em cinzas onde fora a mata exuberante cultivavam-na renovavam o mesmo processo na estação seguinte até que de todo exaurida aquela mancha de terra fosse imprestável abandonada em caapuera mato extinto como denuncia a etimologia tupi jazendo dali por diante irremediavelmente estéreo porque por uma circunstância digna de nota as famílias vegetais que surgiam subsecutivamente no terreno calcinado eram sempre de tipos arbustivos enfesados de todo distintos dos da selva primitiva o aborígene prosseguia abrindo novas roças novas derrubadas novas queimas alargando o círculo dos estragos em novas capoeiras que ainda uma vez deixava para formar outras noutros pontos aparecendo maninhas num envolver enfesado inaptas para reagir com os elementos exteriores agravando à medida que se ampliavam os rigores do próprio clima que as flagelava e entristecidas de carrascais afogadas em macegas espelhando aqui o aspecto adoentado da catanduva sinistra além a braveza convulsiva da caatinga brancacenta veio depois o colonizador e copiou o mesmo proceder engravesceu ainda com o adotar exclusivo no centro do país fora da estreita faixa dos canaviais da costa o regime francamente pastoril abriram-se desde o alvorecer do século 17 nos sertões abusivamente cesmados enormes císsimos campos com páscoas sem divisas estendendo-se pelas chapadas em fora abria-os de idêntico fogo livremente aceso sem aceiros avassalando largos espaços solto nas lufadas violentas do nordeste aliou-se-lhe ao mesmo tempo o sertanista ganancioso e bravo em busca dos silvículas e do ouro afogado nos recessos de uma flor estupenda que lhe escurentava as vistas e sombreava perigosamente as tocaias do tapuia e as tocas do canguçu temido dilacerou-a golpeando-a de chamas para desafogar os horizontes e destacar bem perceptíveis tufando nos descampados limpos as montanhas que o norteavam balizando a marcha das bandeiras atacou a fundo a terra escarificando-a nas explorações a céu aberto esterilizou-a com os lastros dos grupiaras feriu-a a pontaços de alvião degradou-a corroendo-a com as águas selvagens das torrentes e deixou aqui ali em toda parte para sempre estéreis avermelhando nos ermos com o intenso colorido das argilas revolvidas onde não medra a planta mais exígua as grandes catás vazias e tristonhas com a sua feição sugestiva de imensas cidades mortas derruídas ora essas selvatiquezas atravessaram toda a nossa história ainda em meados deste século no atestar de velhos habitantes das povoações ribeirinhas do São Francisco os exploradores que em 1830 avançaram a partir da margem esquerda daquele rio carregando em vasilhas de couro indispensáveis provisões de água vinham na frente alumiando-lhes a rota abrindo-lhes a estrada e devastando a terra o mesmo batedor sinistro o incêndio durante meses seguidos viu-se no poente entrando pelas noites dentro o reflexo rubro das queimadas imaginem-se os resultados de semelhante processo aplicado sem variantes no decorrer dos séculos preferiu-os o próprio governo colonial desde 1713 sucessivos decretos visaram opor-lhes paradeiros e ao terminar a seca lendária de 1791 1792 a grande seca como dizem ainda os velhos sertanejos que sacrificou todo o norte da Bahia ao Ceará o governo da metrópole figura-se tê-la atribuído aos inconvenientes apontados estabelecendo desde logo como corretivo único severa proibição ao corte das florestas esta preocupação dominou-o por muito tempo mostram-no as cartas régeas de 17 de março de 1796 nomeando um juiz conservador das matas e a 11 de junho de 1799 decretando que se coibia a indiscreta e desordenada ambição dos habitantes da Bahia e Pernambuco que tem assolado a ferro e fogo preciosas matas que tanto abundavam e já hoje ficam a distância consideráveis etc aí estão dizeres preciosos relativos diretamente à região que palidamente descrevemos a outros compares na eloquência deletreando se antigos roteiros dos sertanistas do norte destemerosos catingueiros que pleiteavam parelhas com bandeirantes do sul nota-se a cada passo uma alusão incisiva à bruteza das paragens que atravessavam perquirindo as chapadas em busca das minas de prata de Melchior Moreira e passando quase todos à margem do sertão de Canudos com escala em Monte Santo então o Pico Araçá dos Tapuias e falam nos campos frios certamente à noite pela irradiação intensa do solo desabrigado cortando léguas de catingas sem água nem caravata que ativesse e com raízes de umbu e mandacaru remediando a gente no penoso desbravar das veredas já nessa época como se vê tinham função proverbial as plantas para as quais hoje apelam os nossos sertanejos é que o mal é antigo colaborando com os elementos meteorológicos com o nordeste com a sucção dos extratos com as canículas com a erosão eólia com as tempestades subitâneas o homem fez-se uma componente nefasta entre as forças daquele clima demolidor se o não criou transmudou agravando-o deu um auxiliar à degradação das tormentas o machado do catingueiro um supletivo à insolação a queimada fez talvez o deserto mas pode extingui-lo ainda corrigindo o passado e a tarefa não é insuperável dí-lo uma comparação histórica quem atravessa as planícies elevadas da Tunísia entre beija e bizerta a orelha do Saara encontra ainda no desemborcar dos vales atravessando normalmente o curso caprichoso e em torcicolos dos uedes restos de antigas construções romanas velhos muradais derruídos embrechados de ciliares e blocos rolados cobertos em parte pelos detritos de enxurros de vinte séculos aqueles legados dos grandes colonizadores delatam há um tempo a sua atividade inteligente e o desleixo bárbaro dos árabes que os substituíram os romanos depois da tarefa da destruição de Cártago tinham posto ombros a empresa incomparavelmente mais séria de vencer a natureza antagonista e ali deixaram um belíssimo traço de sua expansão histórica perceberam com segurança o vício original da região estéreo menos pelas escassez das chuvas do que pela sua péssima distribuição adstrita aos relevos topográficos corrigiram o regime torrencial que ali aparece intensíssimo em certas quadras determinando alturas pluviométricas maiores que as de outros países férteis exuberantes era como nos sertões do nosso país além de inútil nefasto caía sobre a terra desabrigada desarraigando a vegetação mal presa a um solo endurecido turbilhonava por algumas semanas nos regatos transbordantes alagando as planícies e desaparecia logo derivando em escarpamentos pelo norte e pelo levante no mediterrâneo deixando o solo depois de uma revivência transitória mas desnudo e estéreo o deserto ao sul parecia avançar dominando a paragem toda vingando-lhes os últimos acidentes que não tolhiam a propulsão do Simum os romanos fizeram-no recuar encadearam as torrentes represaram as correntezas fortes e aquele regime brutal tenazmente combatido e bloqueado cedeu submetido inteiramente numa rede de barragens excluído o alvitre de irrigações sistemáticas dificílimas conseguiram que as águas permanecessem mais longo tempo sobre a terra as ravinas recortando-se em gânglios estagnados dividiram-se em açudes abarreirados pelas muralhas que trancavam os vales e os uedes parando entumeciam-se entre os morros conservando largo tempo as grandes massas líquidas até então perdidas ou levando-as no transbordarem em canais laterais aos lugares próximos mais baixos onde se abriam em sangradouros elevadas e radiantes por toda a parte e embebendo o solo de sorte que este sistema de represas além de outras vantagens criara um esboço de irrigação geral ademais todas aquelas superfícies líquidas esparsas em grandes números e não resumidas a uma queixada único monumental e inútil expostas à evaporação acabaram reagindo sobre o clima melhorando-o por fim a Tunísia onde haviam aproado os filhos prediletos dos fenícios mas que até então se reduzira a um litoral povoado de traficantes ou númidas e radios com suas tendas e tetos curvos branqueando nos areais como quilhas de encalhadas se fez transfigurada a terra clássica da agricultura antiga foi o celeiro da Itália a fornecedora quase exclusiva de trigo dos romanos os franceses hoje copiam-lhe em grande parte os processos sem necessitarem a levantar muramente monumentais e dispendiosos represam por estancadas entre muros de pedras secas e terras a maneira de palancas os huedes mais bem dispostos e talham pelo alto das suas bordas em toda a largura das serranas que os ladeiam condutos derivando para os terrenos circunjacentes em redes irrigadoras desse modo as águas selvagens estacam remansam-se sem adquirir a força acumulada das inundações violentas disseminando-se afinal estas amortecidas em milhares de válvulas pelas derivações cruzadas e a histórica paragem liberta da apatia do muslim inerte transmuda-se volvendo de novo a fisionomia antiga a França salva os restos da opulenta herança da civilização romana depois desse declínio de séculos ora quando se traçar sem grande precisão embora a carta ipsométrica dos sertões do norte ver-se-á que eles se apropriam a uma tentativa idêntica de resultados igualmente seguros a ideia não é nova sugeriu-a há muito em memoráveis sessões do instituto politécnico do rio em 1877 o belo espírito do conselheiro Beau Repère Rohan talvez sugestionado pelo mesmo símile que acima apontamos das discussões então travadas onde se enterreiraram os melhores cientistas do tempo da sólida experiência de Capanema a mentalidade rara de André Rebouças foi a única coisa prática factível verdadeiramente útil que ficou idearam-se naquela ocasião luxuosas cisternas de alvenarias miríades de poços artesianos perfurando as chapadas depósitos colossais ou armazéns desmedidos para as reservas acumuladas açudes vastos feitos cáspios artificiais e por fim como para caracterizar bem o desbarate completo da engenharia ante a enormidade do problema estupendos alambiques para a destilação das águas do Atlântico o alvitre mais modesto porém efeito imediato de um ensinamento histórico sugerido pelo mais elementar dos exemplos suplanta-os porque é além de prático evidentemente o mais lógico realmente entre os agentes determinantes da seca se intercalam de modo apreciável a estrutura e a conformação do solo qualquer que seja a intensidade das causas complexas e mais remotas que anteriormente esboçamos a influência daquelas é manifesta desde que se considere que a capacidade absorvente e emissiva dos terrenos expostos a inclinação dos extratos que os retalham e a rudeza dos relevos topográficos agravam do mesmo passo a crestatura dos estios e a degradação intensiva das torrentes de sorte que saindo das as insolações demoradas para as inundações subitâneas a terra mal protegida por uma vegetação decídua que as primeiras requeimam e as segundas erradicam se deixa a pouco e pouco invadir pelo regime francamente desértico as fortes tempestades que apagam o incêndio surdo das secas em que pese a revivência que acarretam preparam de algum modo a região para maiores vicissitudes desnudam rudemente expondo-a cada vez mais desabrigada aos verões seguintes sulcam-na numa moldura de contornos ásperos golpeiam-na e esterilizam-na e ao desaparecerem deixam-na ainda mais desnudas ante a adusão dos sóis o regime decorre num intermitir deplorável que lembra um círculo vicioso de catástrofes deste modo a medida única a adotar-se deve consistir no corretivo dessas disposições naturais pondo de lado os fatores determinantes do flagelo oriundos da fatalidade de leis astronômicas ou geográficas inacessíveis à intervenção humana são aquelas as únicas passíveis de modificações apreciáveis o processo que indicamos em breve recordação histórica pela sua própria simplicidade dispensa inúteis por menores técnicos a França copia hoje sem variantes revivendo o traçado de construções velhíssimas abarreirados os vales inteligentemente escolhidos em pontos pouco intervalados por toda a extensão do território sertanejo três consequências inevitáveis decorreriam atenuar-se-iam de modo considerável a drenagem violenta do solo e as suas consequências lastimáveis formar-se-lhesiam a orela inscrita na rede das derivações fecundas áreas de cultura e fixar-se-ia uma situação de equilíbrio para a instabilidade do clima porque os numerosos e pequenos açudes uniformemente distribuídos e constituindo dilatada superfície de evaporação teriam naturalmente no correr dos tempos a influência moderadora de um mar interior de importância extrema não há ao vitrar-se outro recurso as cisternas poços artesianos e raros ou longamente espaçados lagos como o de Quixadá tem um valor local inapreciável visam de um modo geral atenuar a última das consequências da seca a sede é o que há de combater e a debelar nos sertões do norte é o deserto o martírio do homem ali e o reflexo de tortura maior mais ampla abrangendo a economia geral da vida nasce do martírio da terra você acabou de ouvir um audiolivro produzido pela fundação Dorina No para cegos para ler este livro acesse www.projetolivrolivre.com www.projetolivro.com